Ei, acorda, acorda! O que foi? Ei, vocês ouviram um zum zum zum? Seu bombom? Não, tem fofoca no ar. Quem fez? Quem era? Quem tava lá? Um zum zum zum. Enquanto eu voava por aí, eu prestava atenção e resolvi chamar vocês então. Lembra do meu sol quando eu cantei o uou? E depois eu fiz uou, 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 uou. Eu me lembro! Bom, desde então, o cara bonitão. O príncipe! Ele disse assim, enfim, disse que quer pôr no dedo aquele pano que vestem. Não sei, é no dedo ou na roupa? Um bambolê no dedo? Eu engano. Ah, bambolê é só um brinquedo. Eu já tô ficando doida com tanto zum zum zum. Vamos logo! Vocês vão pirar quando ouvir o zum zum zum. Agora se prepara, da pessoa que faz o café, ao rapaz que limpa a chaminé. O povo tá falando que o príncipe escolheu uma mulher. E o povo não sabe quem é. Mas eles falam até... Quem? Sabe quem é? Sabe quem é? A moça que agora tem pé. Não! É, pode botar fé. Nossa, Ariel, conquistou o mocinho. Ele vai querer fazer enxoval e tudo mais. Eles chamam... Aquilo de grudar a boca. Ah, eu não sei. Eu não vou arriscar o bico. Pode machucar, não é? Eu não acredito. Ei, você tá muito quieta. Ah, é. Tá bom, e agora? Vai, 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 vai! Agora entendeu o zum zum zum? Vai, civilista, garota! De nada, pelo zum zum zum. Temos muito a fazer antes do pôr do sol. É zum 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 zum. Ei, cara! Ah, por favor! Fala quem vai ser hoje! Vai lá, vai lá, vai lá! Pofoca! Babado! No ar! Quem é que fez? Quem tava lá? Eu vou contar. Vai lá, vai lá! A gente tem até o cair do sol! Vamos preparar tudo por aqui. Sem pijama remelento vai ter casamento.